Música Boa tarde, pinguim! Olá, aqui Anônimos Gourmet, sempre com você! Inclusive, em dia de arraial do Anônimos Gourmet. Opa, é isso aí! Bom, hoje nós estamos fazendo a nossa festa de São João. Exatamente. Festa de São João, com tudo que tem direito. Todos os quitudes para uma festa. Até fogueira. Até fogueira, vamos pular? Vamos pular a fogueira, não sei se vai dar para pular, porque a nossa fogueira, a fogueira do Anônimos Gourmet, tem que ser uma fogueira de primeira classe. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Bom, mas também, evidentemente, nós temos muitas receitas, muitos truques para o pessoal que nos acompanha. Aqui, por exemplo, nós já estamos à preparação de... De um bolo de milho. Um bolo de milho. Aquele bolinho de milho sensacional. Aquele bolinho de milho da vovó. Que saudades que eu tenho do bolo da vó Alma. E é um bolo simples, né? É. Bolo simples, poucos ingredientes, rápido, fácil. Aquele bolo que tu faz assim, ó, tudo no liquidificador, vai ao forno e desenforma. Tem... Mas é justamente na simplicidade que mora a excelência. Com certeza, com certeza. Quanto mais simples, melhor. Não desmerecendo os outros, que são sofisticados. Muitos ingredientes, mas aqui sempre queremos fazer as coisas da forma mais prática, da forma mais econômica também, né? É bom pensar na economia também, né? Exatamente. Muito importante. E o bolinho de milho começa por onde? Ah, o bolinho de milho começa por todos os ingredientes que ele tem. Vamos lá, então? Vamos lá. Precisamos de três xícaras de farinha de milho fina. Ó, bem fininha. Aquela bem fininha. Bem fininha, tá? Três quartos de xícara de azeite, né? De óleo de cozinha. Uma xícara e meia de açúcar. Uma xícara de leite. Três ovos. E uma colher das de sopa bem cheia de fermento. Então vamos lá, mãos à obra. Mãos à obra. Olha só, muito importante, faz a diferença depois na hora de desenformar o forno, é ter uma forma bem untada, de preferência também com azeite, né? Com óleo. E enfarinhada, tá? Então pode ver. Então a forma tá bem untada, vamos deixar aqui. Vamos começar pelos ingredientes. Tudo será feito no liquidificador, né? Vamos lá. Esse aqui tá... É. Tá lacrado. Tá lacrado. Vamos ver. O que que nós colocamos então no liquidificador? O leite. O leite. Enquanto isso, olha só. É esse festival de músicas de São João que nós temos aí. Já dá vontade de sair pulando, né? É, vontade de parar. Que espetáculo. O azeite. Azeite. Tá. E os ovos anônimos. E os ovos. Vamos lá. Que é todos os líquidos e assemelhados. Isso. Bom, os líquidos do liquidificador, vamos dar uma batida. Vamos lá. Bom, depois dessa leve batida, vamos tirar a tampa e aí vamos, com o liquidificador ligado, vamos acrescentar o açúcar e as três farinhas de farinha de milho fina. No final, quando tiver tudo bem misturadinho, a gente desliga o liquidificador, bota o fermento e só dá uma giradinha, pra ele dar uma leve misturada. E aí é forma e forno. Eu acho que inclusive qualquer pinheiro machado faz. Qualquer pinheiro machado faz. Eu é que digo isso. Então vamos lá. Qualquer pinheiro machado é capaz de fazer. Vamos lá então. Vamos lá pro forno. Pro forno. 40 minutos. Tem que ficar o bolo ali, né? Crescer bonitinho. Aqui tem vidro, dá pra gente olhar. Não tem curiosidade. E depois tirar do forno, deixar ele amornar e desenformar. Não é isso? É isso aí. E o programa continua nesse dia de São João, comemorando São João, com a família toda reunida. Mas eu já dei minha contribuição pra festa, pro Arraial. Tô trazendo o bolo de milho bem gostoso. Eu quero saber o que mais vem aí da nossa família, né? O que a família vai aprontar. Vem aí a doutora Márcia e vem aí o Alarico com muitas surpresas. Fique aí que São João continua. Olá! Enquanto o forno faz o seu trabalho, doutora Márcia já entra em campo aqui, preparando uma das maiores delícias, uma das coisas que eu mais gosto. Maravilha. Pra mim, um manjar. Uma vez eu levei pra França e mostrei pras pessoas, ficaram maravilhados. Pé de moleque. Isto! No Arraial do Anônimos não vai faltar o pé de moleque. É, uma festa de São João sem pé de moleque não será homologada pela Federação Nacional das Festas de São João. Não, não passa. Tem que ter. Tem que ter. Bom, e esse é fácil de fazer. É, é fácil. Muito fácil. Tem poucos ingredientes, mas é gostoso. Nós vamos usar 500 gramas de amendoim, tá? Ele já tá aqui, o amendoim que a gente compra, ou a granel, ou em saquinho, ou aquele que tu vai debulhar mesmo, tá? E aí descascar. Primeira pergunta. Debulhar é o milho, né? Ah, debulhar é o milho. É, descascar o amendoim. É, isso aqui não deixa de ser debulhar aqui, tirar essa casquinha. Também. Mas me diga uma coisa, a primeira pergunta que eu sei que vai rolar imediatamente, né? Vão cartas à redação. É o seguinte, amendoim já assado ou não? Não, não, ele é cru. Tá cru porque ele vai pra panela. Perfeito. Tá? Mas nada impede que também você use o amendoim torradinho. Tem gente que gosta. Claro, torrado. Torrado também, certo? Temos uma lata de leite condensado. Lata de leite condensado. Isso. Temos aqui duas colheres de chocolate em pó ou achocolatado. Ou achocolatado. Tem achocolatado em casa? Aquele pra fazer o... O leite que a gente usa pra mamadeira, pro leite, pro café, né? Tá. Temos aqui duas xícaras de açúcar. Duas xícaras de açúcar. E aqui temos duas colheres das de sopa de manteiga. Manteiga. Manteiga levemente derretida. Manteiga ou margarina também não tem problema. Perfeito. E aí a gente dá uma leve derretida porque ela logo vai entrar na panela e vai encontrar o fogo e aí derrete mesmo. Tá? Bom, estes ingredientes todos aqui, ó, fora esse, vão para a panela. Então, fogo no fogão. Na boca do fogão, vamos lá. Ó, fogo aqui. Já tá lá. Tá lá. Vamos então partir pro nosso pé de moleque. Tem alguma ordem especial ou não? Não tem ordem especial. Eu acho que seria melhor o açúcar. O açúcar, por favor. Porque ele já vai pegando o calor, já vai, né? Ó, então vai lá. Esse açúcar. Temos... Nós estamos aqui fazendo um verdadeiro festival de músicas de São João, Juninas e tal. Coisas maravilhosas. É bem a época. Mas agora entra uma orquestra que fez o maior sucesso no Brasil, o maior sucesso no mundo inteiro. É. A orquestra de Ray Cohen. Olha. Ah, lindas músicas. Maravilhosa. E eu acho assim, ó, que vai fechar direitinho essa música com as flores que estão no nosso cenário. Olha só as flores. Exatamente. Estão sempre enfeitando o nosso cenário. É a floricultura... Arco-íris. Arco-íris aqui. Que vida ger em verde. Exatamente. Sempre enfeitando, colorindo o nosso cenário. Ela vem aqui, olha. Hoje foi pra humilhar. É, aquele lá do fundo foi... Ela acabou assim. É, isso. E fecha com a música. Maravilhosa. Ray Cohen que é o fundo. Isso, perfeito. Bom, então esse açúcar já tá derretendo. Vamos também acrescentar aqui, ó, óleo de chocolate. Ou achocolatado, se tiver em casa. E vamos então com o amendoim, o rei da festa. É, exatamente. Bom, agora, uma boa mexida. Claro, tem um outro ingrediente que tá aguardando, que é o leite condensado. Deixa ele fora. Mas ele vai ficar quietinho ali, tá? É. Então aqui nós temos um trabalhinho, que é um trabalhinho de paciência. E nós vamos ir mexendo até que esse açúcar e esse chocolate com a manteiga comece a caramelar. Mas olha só, olha esse detalhe aqui. Chega aqui, ó, Isidoro. Olha isso aqui. Eu acho essas coisas maravilhosas no mundo da culinária e da cozinha. A gente olha isso aqui e diz assim, não vai dar certo. Não. Não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo. Quando é que esse amendoim vai se misturar? Não vai ser melhor. Como é que é isso? Sabe? Uma coisa assim que não... As coisas são diferentes, manteiga. Mas tem a mágica. Claro. E aí acontece a mágica. Isso. A mágica fantástica da cozinha. Que é a transformação. É a transformação. E o resultado. É. Isso aí. É verdade. Bom, mas aqui então vamos aguardar que isso aqui vai, daqui um pouquinho, caramelar. Então vamos chamar um reloginho, não? Pode ser. Então, Cleiton, chama o reloginho. Voltando do reloginho, olha aí, já untei a pedra e aqui, chega aqui, olha só o progresso que aconteceu. Bem derretido. Está bem derretido. Está bem assim, aquele chocolate misturado com açúcar, está bem caramelando, dá até para a gente ver o brilho. Exatamente. E aqui essa pedra, Isidoro, que a gente tem aqui, olha, pode ser substituída por uma forma untada com manteiga. Perfeito. Uma forma lisa. Exato. Um fundo de forma lisa. A gente usou, se tiver em casa uma pedra, também pode ser. Bom, então, olha, está na hora. Então agora do leite condensado entrar em campo. Isso, em campo. E o que a gente faz? Desliga o fogo. Ó, vamos lá. Vamos lá. Desliga o fogo, vamos lá. Desliga o fogo. Isso. E vai acrescentar. Isso. Olha só. Olha que maravilha. Pode ir. Isso. Olha aí, ó. Só com o calor da panela, ele já vai se fazendo e misturando. Pode colocar. Isso. Agora eu acho que já puxo o restante. Sai tudo aqui, não se perde nada. Nada se perde. Exato. Foi tudo. Ó, uma boa mexida. Isso está desligado o fogo. Desligado. É só o fogo acumulado no fundo da panela. O calor da panela, o calor da própria panela, já faz essa mistura. E agora, com a forma ou a pedra ou o tampo que você tiver devidamente untado, nós vamos pegar as colheradas e largar aqui para se fazer o pé de moleque. Pé de moleque. Olha aí. Já está aqui chegando no finalmente. Ó. E temos uma bela... Olha que bonito. Aqui ainda tem um lugarzinho. Aqui tem. Então vamos lá. Aqui nesse cantinho aqui, ó. Opa. Opa. Está sobrando pé de moleque. Grudou aqui. Vamos separar esse aqui. Vamos separar os rebanhos. Isso. Ó. Viu? E porque ele não se junta ali e vai desgrudar por causa da manteiga que está untando a pedra. Então, mais um pouquinho. Acho que dá mais um aqui. Mais um aqui. Aqui nesse cantinho. No cantinho. Eu acho que vou botar aqui no meio. Aqui no meio. Ó. Olha aí, ó. A distribuição. Viu? A gente tem mais um pequenininho aqui. Tem um pequenininho. Pro alarico aqui. Eu acho que é o alarico aqui, ó. Tá aqui o alarico. Isso. O pé de moleque. Do alarico. É a porção do alarico. Tá certo. Ó. Tá. Vamos empurrar isso aqui pra cá. Viu como eles já estão até se manifestando que estão individualizados. É. Ah, é isso aí então. Pé de moleque. Pé de moleque. O caial do Anonymous Gourmet. E enfim, ele apareceu. Aqui está ele. Tá aqui ele. Peguei aqui. Pronto para queijadinha? Pronto. Bom. Eu quero saber se tá pronto pra pular a fogueira. Ah, isso também. Também? Vem aí. Daqui a pouco a fogueira do Anonymous Gourmet, hein? Olha. Olha aqui, ó. Todos os ingredientes. Pode... Vamos repassar os ingredientes, Faça. Vamos. Aqui tem queijo ralado. Queijo ralado. Aqui tem coco ralado. 300 gramas. Isso. Aqui tem fermento. Quanto temos de queijo? 50 gramas. 50 gramas. O fermento é um sachê de fermento químico pra bolo. É, um fermento químico pra bolo. Aqui cinco ovos inteiros. Isso, cinco ovos inteiros. Uma xícara de farinha de trigo. Muito bem. Um copo de make? Não, aqui é meia xícara. Meia xícara de leite. De leite. É o equivalente. Aqui tá nessa xicrinha bonita aqui. Aqui é margarina. Três colheres. Três colheres. E aqui é duas xícaras e meia de açúcar. É isso aí. Isso. A queijadinha do alarico. Exatamente. E olha, dá uma boa quantidade de queijadinha pra festejar e cobrir a mesa de queijadinha, não é? Isso aí. Eu vou te dizer uma coisa. Na minha opinião, na minha opinião, depois de bife à milanesa, queijadinha é a coisa mais gostosa que existe. Olha aí, viu só? Tá certo. Bom, mas e o pé de moleque fica onde? Que também era... Pé de moleque é o terceiro ali, ó. Cabeça com cabeça. O bolo e o bolo de milho. Tá, o bolo de milho já vai em disputa ali. Olha, tem várias receitas hoje. Vamos lá. Começamos por onde? Por onde? Os ingredientes estão em ordem. Vamos lá, então. Vamos lá. Pode ir me auxiliando aqui. Duas xícaras e meia de... Açúcar. Açúcar. Isso. E eu já vou fazendo a luta contra a bagunça aqui. Duas e meia tá aqui, ó. Duas e meia. Falta meia. Falta meia. E agora... Ah, nós temos aqui, ó. A manteiga, ela tem que ser derretida. Quem sabe que tu leva lá? Levo. Pode ser? Pode ser. Tu sabe pilotar, né? 30 segundos. Isso. Vamos lá. Que coisa que tu sabe pilotar mesmo. Vamos lá. Hein? Cuidado, hein? Será que ele vai funcionar? Olha aí que funcionou. Foi, isso. Porque logo, logo a gente já vai acrescentar 30 segundos, né? E já colocamos aqui. Perfeito. Vou pegar a lida aqui. Isso. Aqui são 5 ovos inteiros. 5 ovos inteiros. 5 ovos inteiros que entram. Isso. Vamos lá. Então você observa que as nossas receitas de hoje, em geral, a gente sempre procura simplificar ao máximo as coisas. Tudo que se possa fazer da maneira mais simples, mais prática, né? Exato. Que é a marca do Anônimos Gourmet. Vê lá isso aí. E saborosa, né? Anônimos. E saborosa. Quer dizer, e com um pequeno toque de classe. A gente sempre procura. Para a gente não abrir mão disso aí, né? Sim. Olha aí. Bem derretida. Tá certo. Ó, derreteu bem. Isso aí. Ótimo. Olha aí, ó. Já é aqui o... E não derramou. Já é uma coisa assim, séria, né? Bem direitinho, ó. É. Ó. Então, mais esse ingrediente. E, então, vamos dar uma bela mexida. Uma bela mexida. Mas e a farinha? Calma. Calma aqui. Vamos mexer primeiro, Guilherme. Passado nessa receita, hein? É. É que ele é o homem de gelo. A farinha, ó. Tá. Opa, esse aqui não é. Não, é parecida, é parecida. É parecida. É parecida. Temos que ter a peneira. Sabe que nós vamos ter que suspender o... Ah. O aperitivo aqui. É mesmo. O pessoal conhece a música. É o Quentão no Arraial. O Quentão, é. O Quentão. Foram liberar o Quentão, né, amigualdense? É. Olha aqui, ó. Aqui, ó. A farinha. Lá, lá. A farinha também. Isso. E o leite. E o leite. Isso aí. E as músicas de São João, hein? Olha as músicas de São João, que espetáculo, né? No teu colégio tinha a música de São João? No meu colégio tinha. Tinha? E no teu, Alarico, a festa? Tinha. É, e jogos? Quais os jogos que tem? Tinha vários. Tinha a Boca do Palhaço, tinha a Pescaria. Pescaria. Ah, Pescaria tinha. Isso é bem antigo. Pescaço? Sim. Ah, que bacana. E tem ganha-prêmios. Ganha. A doutora tá sem óculos, né? Por isso que ela viu, olhou assim, e o senhor ia aparecer. Isso. Vamos colocando. Pode ser. Mas parece que é, Juliana. Ó, vai lá. Ó, isso. Agora a receita fica mais pesada. Ela vai ficando pesada. Isso. Ó, vamos aqui. Eu já dou uma auxiliada aqui também, ó. Porque daí a gente traz assim. Vai trazendo de fora pra dentro. De fora pra dentro. E vai misturando tudo. Isso. Olha que maravilha, hein? Que bonito. Que bonito. E olha o perfume do pôr. Ele já vai tomando uma forma. Forma. Já vai ficando consistente. Já não é mais líquido. Não. Então. Já não é mais líquido. Agora o? Agora o queijo ralado. Queijo ralado. Isso aí. Queijo ralado. E aí nós vamos passar um fax pra cozinha. Pra outra cozinha. Pedindo umas forminhas. Não. Já o fax aconteceu e elas já trouxeram. Já estão aqui. Isso aí. Tá aqui. Ó, o fax. Ó, esse aqui já é a luta contra a bagunça. Salarico. Ó, tem mais ingredientes. Sabe o que que é fax? Não, né? É uma... Tipo, uma carta, não. É isso. É, é isso. E se a nova geração não sabe o que é, né? Sim, é só agora WhatsApp e e-mail, mas... É verdade. Mas ele ainda conhece, ó. Já conhece. Telegrama eu acho que... Telegrama não. Telegrama conhece? Telegrama não. Bom, e aqui... O que que é isso aí? É que é o fermento. Ferneu. Ferneu. Ferneu de bolo, aquele mais tranquilo. Não tem mistério nenhum. Isso, olha aí, ó. Ferneu. Agora, impressionante o efeito dessa... Como fica boa a queijadinha. A queijadinha é uma delícia. Bom, tem as forminhas aí, Larico? Temos aqui. Tem aqui. Como é que é? Aqui. Vamos ver. Temos elas aqui. Ah, nós trouxemos estas. Olha aqui, que espetáculo. São aquelas que a gente faz até cupcake, tá? Porque a gente achou melhor fazer assim, pra que elas não grudem na forma, tá? É uma maneira mais prática, tá certo? Olha aqui, ó. Olha que beleza. Como tem o fermento, a gente não vai encher muito. O cheiro vai crescer mais e vai ficar assim. Se quiser também pode ir colocando. A gente vai colocar colheradas até metade da forminha, tá? E aí vamos preenchendo as forminhas. Ó, uma aqui. Ó, uma boa colherada, ela já preenche quase metade da forminha. E aí... Aqui tá bom ou mais? Aí, tá ótimo. Esse aí. Certo. Ó. Também... Vamos aqui, ó. É uma boa... A três mãos. Três mãos. Eu acho que isso aqui vai que vai. E vocês viram que é uma ótima quantidade de queijadinha? Sim, isso aqui é... É pra toda a família, né? É, eu acho que... Pros primos, pros irmãos, pros amigos. E podem enxergar que tem queijadinha. Ó. Então sempre até a metade da forminha. Por quê? Porque ela vai crescer. Tem o fermento e ela vai crescer. E agora as queijadinhas, as futuras queijadinhas, vão se transformar em queijadinhas no forno. É. Isso. E vão crescer. Vão crescer, né? Vão crescer porque tem fermento. Olha aqui, ó. E aí... Dá uma olhadinha como é que elas estão aqui. Na metade. Estão aqui a meio pau, né? Isso. E agora elas vão ficar completamente preenchidas. Isso. Porque no forno é o tempo delas dourarem. Aí estão prontas. E quanto tempo isso vai? Olha, em 20 minutos elas já estão prontinhas. Perfeito. Tá. Então 20 minutos de forno agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. É isso aí. Vamos lá. Enquanto as queijadinhas vão para o forno, eu tenho uma mensagem do SBT. Nós sempre tivemos orgulho de ser vice. Orgulho desde pequenininhos. Porque retomar o segundo lugar, que sempre foi nosso, é, sim, uma grande vitória. Fruto de um trabalho intenso de renovação, mas sem nunca perder nossa essência de divertir e informar. Unindo a família brasileira, ser vice novamente é resultado conquistado por uma rede de emissoras que se dedicam a entrar na casa do seu telespectador com uma programação consistente. Um jornalismo transparente e muito investimento em tecnologia. Alcançar o segundo lugar no Brasil e se manter lá por esse tempo é algo que só se consegue com muito suor. E, claro, um time de craques. Somos o SBT. Somos o SBTRS. Somos vice e temos muito orgulho de ocupar este lugar também aqui no Rio Grande do Sul. Bem, intervalo. Voltaremos. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto